Olá meu amigo, quero falar pra você de uma impressora que eu gostei bastante, não é só eu, ela tem feito bastante sucesso aqui no Brasil que é o modelo multifuncional Epson Tank de tinta L3 110 Eco Tank ela é o modelo C11 CG87302 galera, você encontra essa impressora sendo vendida na faixa de 1200, 1300, mas eu encontrei uma oferta muito mais barata do que isso acho que é o melhor preço do Brasil, em um local muito confiável e estou deixando a dica no link aqui na descrição, é o primeiro link clica, vê todas as informações, vê toda a ficha técnica dessa impressora e se você garantir a sua, você volta aqui no canal e deixa nos comentários vai ser muito legal saber a sua opinião sobre esse modelo saber como você está utilizando e como você está podendo trabalhar com ela eu achei ela extremamente sensacional, ela é muito bonita ela tem um acabamento incrível, é feito pela Epson que tem muita tradição aí, investe muita tecnologia na criação de impressoras e ela também é muito leve, para que você possa transportar para cima e para baixo sem ter dificuldade galera bom, para você ter uma noção aqui, você consegue imprimir com a tinta preta até 4.500 páginas, olha como ela rende muito e na colorida você consegue chegar até 7.500 então é muita coisa sabe, mesmo para quem imprime bastante, bastante mesmo demora, depois comenta aqui embaixo quanto você leva de tempo para você conseguir imprimir 7.000 páginas, para você conseguir imprimir 4.500 outro ponto muito legal é que para você recarregar ela é muito baratinho é muito diferente daquelas impressoras de cartucho pequeno que você imprime 100 folhas e acabou a tinta e você tem que pagar aí 30, 50 reais para poder recarregar sabe, é um absurdo esse modelo não, ele é sensacional e ele já vem pronto de fábrica com o EcoTank então é você pegar, abrir desculpa, jogar a tinta ali e acabou, não tem problema, essa tinta é muito barata é muito fácil de você encontrar e de você dar recarga e sério mesmo, você até esquece de dar recarga porque com tanta quantidade e essa impressão aqui, dessa quantidade de páginas é impressão perfeita é impressão sem falha do início até o fim, uma qualidade enorme sabe, e ela é muito, muito boa um ponto legal também é que ela é silenciosa o buffer dela de carregamento você manda os arquivos, ela já começa a imprimir já começa a trabalhar você consegue enviar ali várias pessoas enviaram para ela os arquivos ela já começa a pegar e a trabalhar muito rápido então não tem aquele negócio de travar de pessoa ter que mandar de novo para imprimir sabe, você não tem esse tipo de problema e ela é simplesmente sensacional eu curti muito esse modelo é uma super recomendação não é à toa que ela está sendo super bem avaliada aqui no Brasil, pela galera que tem adquirido tem deixado excelentes avaliações a turma tem se sentido bem feliz mesmo e é por isso que eu trouxe um vídeo dela aqui no canal para poder falar para você é uma impressora excelente acredito que você vai gostar muito então clica no link aí embaixo confere todas as informações técnicas sobre esse modelo se você adquirir a sua volta aqui depois e conta para a gente aqui no canal vai ser muito bacana saber como você está operando com ela e também você vai ajudar outras pessoas deixando seu comentário aqui no vídeo gostaria de pedir o seu like nesse vídeo também clica no botão vermelho para você poder se inscrever tem bastante conteúdo legal bastante tecnologia chegando você vai ficar por dentro dos principais lançamentos então ativa o sininho aí e por último compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais manda no grupo da família no seu WhatsApp compartilha com um amigo com uma amiga que está precisando de uma impressora boa, barata, resistente de uma marca confiável e de recarga barata e que não tem impactos altos na sua conta de energia é quase imperceptível o gasto de energia que essa impressora tem tá bom? então é uma super recomendação você vai curtir muito esse modelo meu amigo confere o link na descrição vê todos os detalhes se você adquirir cara, vem aqui conta para a gente vai ser muito legal saber que agora você está conseguindo operar com uma impressora que é fantástica você vai amar nunca mais você vai ficar vai querer ficar sem esse modelo tá bom? uma excelente recomendação para você valeu e até mais tchau, tchau